Eu chamei a Samuel Quando tinha uma geração Se corrompendo Estevão foi apedrejado E morreu por amor a mim Mas vi os céus abertos O que falar de um ódio Que arrebatado foi Porque brigou Minha palavra não parou E João Batista Que em meio é o deserto A palavra e o caminho preparou E se Deus hoje me chamar O que Ele vai me ouvir dizer? E se Deus hoje convocar O que Ele vai me ouvir dizer? Pode me chamar que eu vou Pode me chamar que eu vou Se é pra subir ao monte Se é pra descer ao vale Pode me chamar que eu vou Pode me chamar que eu vou Se é pra subir ao monte Se é pra descer ao vale O que falar de um ódio Que arrebatado foi Porque brigou Minha palavra não parou E João Batista Que em meio ao deserto A palavra e o caminho preparou E se Deus hoje me chamar E se Deus hoje me chamar O que Ele vai me ouvir dizer? E se Deus hoje convocar O que Ele vai me ouvir dizer? Pode me chamar que eu vou Se é pra subir ao monte Se é pra descer ao vale Pode me chamar que eu vou Pode me chamar que eu vou Se é pra subir ao monte Se é pra descer ao vale Quando Deus me chamar A única resposta é sim Quando Deus me chamar Não preciso mais fugir Quando Deus me chamar A única resposta é sim Quando Deus me chamar Não preciso mais fugir Quando Deus me chamar A única resposta é sim Quando Deus me chamar Eu não preciso mais fugir Eu não preciso mais Se é pra fugir Se é pra subir ao monte Se é pra descer ao vale Pode me chamar que eu vou Pode me chamar que eu vou Pode me chamar, pode me chamar, pode me chamar que eu vou Pode me chamar, pode me chamar que eu vou Pode me chamar, pode me chamar que eu vou Pode me chamar, pode me chamar que eu vou Obrigado.